LALALALALALALA Que pendant les mauvaises critiques, nous n'avons que nous, pour chercher Toutes personnes nos connaît soient, c'est ce est noum objectif vous nourrissez la joie dans vos gods Jeorterai juste une culture berger Pasteur pour tout la matinee Et vous pouvez en faire un compliment C'est l'étranger Parce que si vous seez le fédère ici Pour faire ohldanser or exemple A nossa satisfação, a poder louver justos A poder louver, acredito, quando essa louver A nossa raça é Isso é um bel bagaço, tudo isso que não é a pena Não tem que esquecer, que não diz que você pode ter a joia na casa Ah, sim, ah, sim, ah, sim, nós compreendemos Não temos nenhum problema, Haiti é como um país estrangeiro E para não marchar, não é tudo quanto a gente É a joia, é a guerra É a guerra, não é tudo Não é tudo, não é tudo Não tem que ser um Pikomô, a bar交aço é tanto Mыми aqui, am Iolê, am Iolê, am Iolê Música 10 lá, só para que você tenha a do graça A música 10 lá, só para que você tenha choqueado Não tem que ser borrubada, não tem, mas interno a trigo Mas não tem que ser problema Problems, a gente tem que ser dado Fora dough, só印, por baixo, seu barato Para não foi primeiro que jástage Mas não tem muita coisa O que é que faça, a peça, a peça, no tempo mas Além do seu jogo, não tem problema Problema, 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 gente se pode nascer Não tem peça, a peça ou se batta, não tem que passar Não tem problema, não temına, não tem problema Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai Não tem problema, não tem problema, não tem problema Toute, toute, sou, poupa Check-le Bênis, 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 bênis Bênis, 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 bênis Bênis, 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 bênis É, da praer, é, da praer, é da praer É, da praer, é da praer É, da praer É, da praer Já tem Kukosti Alô, o senhor É, da praer Ó, o senhor Não, 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 não Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe 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 e eu ganbo detui la vi mwen a geza mi anko waayu a jam gen bon zan mi anko waayu a dieu nan boen bon zan mi anko fré a geza mi anko waayu a jam gen bon zan mi anko waayu manje a ven yo moen boen d'ojan ven yo a dieu priye a ven yo fe konbita ven yo le folie le pon yo yal kasi peyam nan yo ganbo detui la vi mwen bel fatino yo voyere le mwen a a a a a a a konb mira we pouyo detui la vi mo a 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 me giami baggebon zan mi anko vwe pa geza mi anko waayu Ajamge bons an mi anko, Wayo Aje, no bwe bons an mi anko, Wayo Ajamge bons an mi anko, Wayo Ajamge bons an mi anko, Wayo Manje a bello, wem wade